Beleza, aquela lenda que a gente já conhece, ele tá com uma jaca, o que ele tá fazendo? Eu não creio nisso, o miserável é um gênio. Cara, esse moleque tem que ser estudado pela NASA. Eu antes de assistir One Piece, ai é patético assistir esse anime de pirata que estica. Eu depois de assistir dois episódios. Começou já era, não vai conseguir parar. A recompensa do Luffy aumenta para 3 bilhões. A Nami esperando a oportunidade de entregar ele pra marinha. Eu não duvido nada que ela entregaria, tá? Não duvido nada. O adolescente falando. Eu bebo de tudo, saio com várias, eu viro a noite no rolê, eu sou muito adulto. Os adultos, o caminhão do lixo passou e eu não coloquei o lixo pra fora. Agora eu vou ter que acumular lixo por mais 3 dias, cara. É horrível quando isso acontece. Eu não acredito que ele não chorou assistindo Titanic. Homens realmente tem sentimentos? Tchô, 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 eu entendo a sua dor, amigo. O início de One Piece é muito bom, né, cara? Algumas das armas mais poderosas e destrutivas do mundo de One Piece. Se liga. Se é louco, só as braba. Meu Deus. Que isso? Essa última tem aqui em casa também. A minha mãe utiliza ela com perfeição. O Zoro quase morto coloca a bandana. Espadachimzinho com o xixibukais e o mundo. Ou não, não temos nem chance. Adeus, mundo cruel. Eu vendo mais 2 que eu joguei no Uno, voltando pra mim como mais 18. Aí é triste demais. Aí tu já sabe que tu já perdeu o jogo. Não tem nem chance. Ela nunca vai ter um namorado. Mano, a Robin fez igual o Michael Jackson. Ela trocou a cor da pele dela. Olha isso, mano. Ela trocou a cor da pele com os anos, velho. Os inimigos não vão descobrir o nosso plano se nós não tivermos um... Raça absoluta, além da consciência. Esse é o poder de beira, a única audiência. Capaz de superar, o mal foi pra superar. Eu amo ele. Eu beijei ele. Ai, ai. Inocentes patéticas. Eu assistindo animes. Uhul. Adoro. Os meus pais. Para de assistir esses desenhos do demônio, moleque. Vai dormir? A moça do pet shop fala... Pode levar, ele não cresce muito. O bichinho, algum tempo depois. Todas as vezes que eu adotei um cachorro e eles disseram que não crescia, o cachorro virou um gigante, tá? É tudo papinho só pra te levar o cachorro. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaco e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de One Piece. Reza a lenda que cada like nesse vídeo é mais um episódio de One Piece pra gente. Pode confiar, pode confiar. Deixa o like aí. Já fez isso? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Você conseguiu assistir One Piece? Sim. Quanto tempo lhe custou? Tudo que eu tinha. Tu vai perder alguns amigos pra conseguir assistir todos os episódios de One Piece, tá? Outros irmãos. Felicidade apenas. Eu e o meu irmão. Cadê meu chocolate que tava na geladeira, moleque? Apenas fatos. Eu brigo na escola. A minha mãe tá de castigo por um mês. O meu pai. Quem ganhou? Dependendo da sua resposta, você nem fica mais nessa casa. O Luffy dois minutos depois de ter conhecido qualquer um, sem saber se é aliado ou inimigo. Amizade de novo, companheiro? Antes de visitar a casa da minha avó. Beleza, por enquanto tá tudo tranquilo. Depois de visitar a casa da minha avó. Uhul. O tanque tá cheio. Como diz a minha avó, saco vazio não para em pé. Boa Hancock toda vez que ela vê o Luffy. Que lindo, cara! Que lindo! Gada demais, gada demais. Irônico seria comprar um action figure do Zoro e a encomenda se perder. Eu acho que a chance disso acontecer é muito grande, tá? O Zoro com os amigos. Que isso? Nada a ver. O Zoro sozinho. Tudo normal por aqui. O governo mundial fala. Não podemos deixar que o mundo saiba que o Roger é um D. O Roger. Go D. Roger. Ninguém vai saber, confia. As coisas mais rápidas que existem. Um guepardo. Um avião. A luz. Os 24 minutos do episódio semanal do seu anime favorito. Ah não, aí passa voando, cara. Quando você percebe que está prestes a ver o Luffy se tornar o rei dos piratas, mas que o One Piece está chegando no fim. Estou feliz e bravo ao mesmo tempo, não tem jeito. A gente quer saber o que é o One Piece, mas não quer que acabe. O Zoro quando o Sanji o chama de Marimo. O Sanji quando o Zoro chama de gado. Anami quando o Luffy gasta o dinheiro do bando todo com carne. Aí tu mexeu com a pessoa errada, doidão. Cheguei nos semanais de One Piece em um mês. Eu. É o quê? Cara, eu acho que é impossível, não tem como. A não ser que tu pule 900 episódios aí, eu acho que dá. O Lau levando o plano dele para a Derez Rosa. Ora, ora, o plano do Lau nunca falha. Pode confiar. Comparação de altura dos personagens. 3 metros. 2 metros. 1 metro e 75. 2 metros abaixo da terra. Você não riu disso, né? Fala sério, tu não riu disso. O dia em que o Zoro percebeu que a vida não é só sobre luta com espadas. Zorinho, o que é isso? Semelhanças entre o Zoro e o Sasuke. Espadachim. Emo. Não tem o olho esquerdo. Tem um namorado de cabelo loiro. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Sanji arrumando a marmita e a mochila do Luffy. Fala sério, uma imagem dessas vale o seu like. Vale demais. O vício dos outros. O meu vício. É disso que eu gosto. Homens o ano inteiro. O pai tá na régua. Faltando três dias pro ano acabar. Nevou. O pai lançou a nevoa. Nevou, bebê. A galerinha sempre lança o nevoa. Não tem como. O Luffy abre as cortinas pra ver se tem comida. Será que tem comida? Será que tem comida? Ah não, só tem a Roncock pelada. Não quero nada não. Ai, que decepção. O Sanji fala. Eu odeio desperdício. O Brook comendo mesmo sem ter estômago. O Sanji. Vou ignorar isso. Vou fingir que não tô vendo. As melhores duplas de One Piece. Se liga. Só as melhores, tá? Só vejo fatos. Por que que você gosta tanto desse anime? São tantas emoções. Cara, eu vivi cada momento. Cara, tá faltando a história do Brook aqui nessas imagens, mano. Eu chorei na história do Brook. Nem precisava o Oda dizer que o Luffy é brasileiro. É só olhar pra ele que a gente já sabe. Andando de chinelão e fazendo a pose normal padrão do brasileiro. Não teria nem como disfarçar. O Ace com a mãozinha na cintura, tá? Apenas aprecie. Quando eu vejo um conhecido na rua. Mas eu não tenho coragem pra ir falar com ele. Quem nunca passou por uma pessoa que você conhecia anos atrás e não teve coragem de falar com ela? Mas tu acha que eu tenho coragem de falar com eles? Eu acho que eles nem devem lembrar de mim. Eu após conseguir jogar um papel no cesto de lixo que estava a 3 metros de mim. O pai tem um hack da observação, tá? Hã, famoso sniper americano. Quer dizer que você assistiu 900 episódios de um anime sobre um pirata que estica? Não, eu assisti 936 episódios, 14 filmes, li 987 capítulos do mangá e etc. Ah, e eu ainda continuo contando, tá? Atualmente já passa de mil, bebê. Pessoas normais com uma máquina do tempo. Ah, eu vou voltar pro passado pra estragar a minha vida de uma forma diferente. Eu com uma máquina do tempo. Ah, do, ah, do, ah, do, quem correr de mim é viado. O que que cê falou? Deixa isso pra lá, Ace. Não liga pra ele, não. Mete o pé, cara. O Shanks tá chegando pra contenção. O jogo fala. Aperte L3 e R3. Eu com 12 anos. Que estranho. Esses botão não existem. Cara, eu demorei mó tempão pra descobrir isso. Eu descobri jogando o Dragon Ball Tenkaixin, que ele transformava em Super Sayajin quando aperta. Eu tenho um, 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 eu